5 milhões e meio de trabalhadores informais correm o risco de perder a ajuda de 600 reais do governo federal. A estimativa é de um estudo do Instituto Locomotiva que identificou brasileiros que tem direito ao benefício, mas não estão no cadastro único, não tem conta em banco, nem acesso à internet. O governo federal estima que 70 milhões de pessoas estão habilitadas para receber esse benefício emergencial. Desses, 51 milhões já estão no cadastro único, então a preocupação do governo federal não tem que ter. A preocupação é com os demais, que são os informais, as pessoas que não são assistidas por nenhum programa. Dessa questão logística, o dado que eu tenho aqui mais atual, 2019, dá conta de que existem 420 milhões de dispositivos no Brasil, ainda mais ou menos 2 por pessoa. Eu creio que as pessoas tenham acesso, então essa parte, essa logística já está resolvida. Quanto à questão das pessoas que não têm conta na Caixa Econômica, a Caixa já disse que essa logística também é fácil, ela consegue resolver e ainda assim é possível o atendimento pessoal nos valores diferenciados, só tem que respeitar o isolamento social e o distanciamento para que você consiga receber o seu benefício. O benefício é importante para o sustento de famílias que perderam a renda durante o isolamento social, como é o caso do motorista Vitor Freire, que conta com a ajuda do governo federal. Desde que foi decretada a quarentena, estou em possibilidade de trabalhar. Realizei meu cadastro para o auxílio emergencial dia 7 de abril e hoje, dia 20 de abril, meu auxílio continua com os estados em análise. No meu caso, conto com a ajuda para me manter com o básico e pagar algumas contas, que já estão atrasadas.